Olá, a Kanjo aqui. Vou mostrar um exercício da ressonância do peito. Acho que é isso em português que se chama. É do Conto Drácula. É cantar o Conto Drácula numa seleção, vou usar com este acorde, só para mostrar. Agora vou passar para o próximo exercício. Exercício Mi, 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 mi. Amém. 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 A sensação Amazing Grace 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 Amazing Grace Grace Bom, estava a experimentar um bocadinho Uma quesita só Deve estar bom assim Amazing Grace Oh sweet Sun Oh sweet Sound Baby Oh yeah One 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 day One 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 day One two three four five Four three two one One two three four five One two three four five six seven eight One 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 baby One is six In Chinese One 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 Two in Chinese Is hard One 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 four three In Chinese San Four is One 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 C, 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 C C E este é complicado, às vezes, às vezes é complicado dizer O primeiro mar já é tu e ti São quase oito da noite Mais um provisito 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 Amém. 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 Não é assim. É sol e o ré. Vou tentar aquela da Shakira. Aquela combinação aqui. Que é o sol e o ré. Amém. 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 Estava a fazer mal. Pois. É aqui nesta na quinta corda. Começa. Amém. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal. A todos, todos, todos vocês. Que que é que acharam daquele exercício com Drácula. Certinho. Pois há um que se mais não falha O som O, E, O